Equidade em saúde não é um privilégio. Deve ser parte indispensável da atenção à saúde e um direito de todos. Atendimento em saúde com equidade é uma das formas de garantir o direito à saúde. Cada pessoa tem igual direito à saúde de qualidade. A saúde deve ser igual para todos, em todos os lugares. Oferecer cuidados de saúde equitativos ajuda a construir um mundo mais justo e saudável. 7 de Abril, Dia Mundial da Saúde. Mais saúde para todos.